Mix Tape, Largaz, Vol. 1 De Pés no Chão, Prossigo na Estrada A cada passo um degrau, a vida é uma escada Novos horizontes, observo, longa jornada Tropeço, levanto e prossigo na caminhada De Pés no Chão, Prossigo na Estrada A cada passo um degrau, a vida é uma escada Novos horizontes, observo, longa jornada Tropeço, levanto e prossigo na caminhada Saber descer, subir, passar por várias provas Como a flor nasce na primavera, pé que se renova Põe em prova, tudo que aprendi na caminhada Pé estímulo, que nos guia nessa imensa estrada Longa jornada, de um poeta suburbano Que observa lentamente a grécia dos seres humanos Malditos planos, nesse mundo material Se perdendo, se matando, nesse mundo inreal Mas surreal, na poesia que te mando agora Palavras do coração e não dá Volca pra fora, sentimento puro Luz pra quem tá no escuro, busso lá Orienta só um pra quem tá em cima do muro Busco sabedoria, cada dia enfrento mais luto Pelo que acredito e eu sou capaz, nada demais Do simples, o moleque do suburgo com dialeto diferente O esquisito vulgo leva o susto Se os versos impressiona Lagares cru, chega na cena, juto e soma O processo é o mesmo, ao geral já tá ligado Nosso barco só indo a porto, quanto mais tiver mais calmo A vida é uma escada Um degrau lá atrás, no outro fundo, a tua família de chegada De pé no chão, prossigo na estrada Cada passo e um degrau, a vida é uma escada Mov бар o horizonte, observo longa jornada Tropeço, levanto e prossigo na caminhar De pé no chão, prossigo na estrada A cada passo e um degrau, a vida é uma escada Mov bar o horizonte, observo longa jornada Tropeço, levanto e prossigo na caminhada Prossigo na caminhada, sem bússola, sem mapa Sozinho abandonado e perdido, longa jornada Longa estrada, meus olhos não alcançam nada Na caminhada, camisa já tá até suada E na jornada, a luz nunca de mim se afasta E na escada, uma subida, a alma tá cansada E nunca para, se tem erro, então eu recomeço Na imensidão, em algum lugar do grande universo Não há sucesso que me cobre, só quero minha honra E nessa escada, acompanhado, só da minha sombra E levantar a minha mão, rua mais um leão Que tava na arena comigo e agora tá no chão Porque é largado, eu sou, não entende minhas correrias Tropeço, caio, levanto e sigo na escadaria A vida é uma escada, o degrau atrás do outro Vuma, que eu só tenho chegada Seguindo meu caminho, vou traçando a minha história De pés no chão, prossigo na estrada A cada passo, um degrau, a vida é uma escada Novos horizontes, observo longa jornada Tropeço, levanto e prossigo na caminhada De pés no chão, prossigo na estrada A cada passo, um degrau, a vida é uma escada Novos horizontes, observo longa jornada Tropeço, levanto e prossigo na caminhada